Natureza, né? Sagrada, né? Você existe? Por que existe? E fala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo meu e dessas pessoas, eu tô aqui de volta com mais um vídeo de hoje, mano. Estamos aqui no Minecraft de celular, mais de uma vez. Até porque eu só gravo isso. É verdade. Mas enfim, mano, a gente tá aqui com o Adam de Ben 10, velho. Tá todo mundo aqui trazendo o Adam de Ben 10. Tá até um câncer maravilhoso nessa comunidade de MCP, os Adams de Ben 10. Opa, e aí gravado tudo, bom? Só tá saindo o Adam de Ben 10 aqui, então eu não vou ficar de fora, eu vou trazer aqui também, velho. Mas enfim, estamos aqui com o Adamzinho de Ben 10 do Mano N Tech, velho. Então, o canal dele já tá aí na descrição. Provavelmente vocês conhecem, mas de qualquer jeito, está aí na descrição. Caso você não conheça, recomendo muito, porque ele faz uns Adams muito legais e os vídeos dele são muito bons também. Mas é isso aí, vamos deixar de enrolação e bora começar aqui com o vídeo, velho. Eu gostei que a gente nasceu aqui num bioma muito verdinho, velho. Vai ficar bom aqui pra ilustrar o vídeo, velho. Isso faz diferença, sabe? Olha, tem uma catatua aqui. E aí, catatua? Tá boa? Tô bem também, ó. É pra eles deixarem o like no vídeo? E se inscrever no canal também? Aí sim, mano, essa catatua aí, ela é das minhas, mano. Bom, mano, já começou aqui, mandando os créditos aqui pro N Tech, né, velho. E já lançando aqui, ele usa e barra function Omnitrix pra você pegar o Omnitrix aqui. Então, vamos estar aqui usando o barra function. Velho, esse Adam aqui, ele tá na versão 1.0. Isso mesmo, né? 1.0, primeira versãozinha do Adam. Então, não tem lá tantos... Não tem tantos aliens assim, velho. Mas, tem alguns efeitos e diferenciais aqui nesse Adam aqui que eu achei muito interessante resolver trazer pra vocês, caso vocês não tenham visto. Então, mano, vamos estar equipando aqui já. E se liga, velho. Não, já tem os barulhinhos tudo bonitinho aqui. Eu já fico com o Omnitrix aqui no braço, velho. Que é bolado, mano. Nós é bolado demais. E mudando aqui pra visão primeira pessoa, você consegue ver o Omnitrix ali também em 3D, velho. Sua mão fica invisível porque, de acordo com o N Tech, no vídeo dele mesmo, ele fala. Que deu algum bug, sei lá, alguma coisa assim. Eu não entendo muito bem de criação de Adam. Mas deu algum bug e ele teve que deixar invisível a mão do personagem. Mas ainda assim, tá muito da hora aqui esse Omnitrix 3D que é na nossa mão aqui, né, velho. E é isso aí, velho. E, mano, aqui na minha hotbar vocês podem ver que quando eu equipei o Omnitrix já apareceu aqui os aliens, né, velho. Então já vamos começar aqui na ordemzinha que tá mesmo. Então, a gente equipando aqui, a gente já virou o alien e olha que da hora, velho. A gente virou aqui, eu não lembro o nome desse, acho que é besta, alguma coisinha, eu não lembro o nome deles. Mas tá muito da hora aqui, a modelagem aqui e a animaçãozinha também tá bem da hora. Não é aquela coisa toda estádua, tá ligado, meio sem graça. Acho que todos os aliens estão com animação, se eu não me engano. Mas é isso aí, velho. Esse aqui não tem muito o que mostrar, né, velho. Ele é uma besta aqui, ele é rápido, pula alto e tem bastante vida. Vou colocar aqui no Sobrevivência pra gente ver a vida dos aliens. Pô, prontinho, tamo aqui no Sobrevivência, velho. E tá, a gente tá aqui com a mesma vida, só que a gente tá com regeneração 3, mano. Eu confundi ali com a vida extra. Mas beleza, vamos clicar aqui no Omnitrix de novo. E voltando a ser nós mesmos. Aqui o Quatro Braços, velho. Nossa, você viu o manjo de inglês, né, doido. Vamos tá equipando aqui o Quatro Braços, se liga o Quatro Braços. O Quatro Braços tá blindão, mano. Olha. Me... é isso sim, velho. Eu queria saber, será que é o Nitek que modela os bichos dele? Tipo, faz o Adam todo sozinho? Depois eu vou perguntar ele. Porque ele tá muito da hora, velho. Olha eu duvidando da capacidade do cara, tá ligado. Ih, olha lá, tem um negocinho de Nether ali. Fugindo do foco, meu Deus do céu. Volta pro foco, cara. Mas beleza. Olha o Quatro Braços aqui. Ele tem os mesmos efeitos ali do... da besta, né, velho. E, velho, eu quero chegar aqui nos islands que tem o diferencialzinho, né, mano. O diferencialzinho aqui. Aqui o Massa Cinzenta é da hora. O Massa Cinzenta é pequenininho. E esse aqui é o primeiro Massa Cinzenta que eu vejo que tem animação, mano. Então, já ganhou aquele respeito, aquele devido respeito, né, mano. E olha só, a gente cabe aqui em um bloco. A visão fica bugada. Mas a gente cabe. A gente consegue entrar aqui na visão de... no campinho de um bloco. Então, pra jogar esconde-esconde ou fazer alguma coisa aí, velho... Esse Massa Cinzenta aqui tá muito da hora. E ele é bem pequenininho mesmo. Será que ele é do tamaninho de um bloco ou ele é menor que um bloco? Ele é menor que um bloco ainda, velho. Ele é dois pixels menor que um bloco. Rapaz. Aí sim, velho. Os oio-udim. Olha o tamanho dos oio do bichete. Tem mais oio do que corpo, mano. Meu Deus. Eu acho muito legal o barulhinho dele destransformando, velho. O XLR8 é um dos meus aliens, né, personagens. É um personagem também, né. Favoritos, mano. Ele e o diamante aí, pra quem não sabe. E, velho, se liga. Mano, eu acho o XLR8 muito da hora. Velocidade, rapaz. O meu lance aqui é na velocidade. Velocidade. Zoom. Será que eu estou na lagoinha? Aqui, galera. E o da hora, velho. Uma coisa que o Ntech fez aqui, que eu achei muito da hora. É que andando aqui normal, você fica aqui na velocidade normal do player, né, velho. Mas quando você aperta pra correr, ele ativa aqui a habilidade do alien, né, mano. Por exemplo, o XLR8, ele corre rápido aqui. Tô andando devagarzinho. Aí eu aperto pra correr, mano. Se liga. Já ganha aquele efeito da hora, mano. E a gente fica rapidão. E aqui, mano. Agora sim. Mais um dos meus preferidos aqui, que é o diamante, né, velho. O diamante aqui. E se liga. A gente apertando pra correr aqui. A gente já sai transformando os blocos aqui, nesse tipo de blocos. Eu não sei que bloco que é esse aqui. Deve ser, sei lá, algum diamante com a textura mudada, não sei. Mas se liga. Eu tô numa sobrevivência aqui. E olha o que a gente consegue fazer, velho. Olha que da hora. Isso. Ai, meu Deus. Ai, agora. Ai, não morri de queda. Não, achei que eu ia morrer de queda. Caraca, mano. Se liga o que eu fiz, velho. Ai, meu Deus. Aí. E isso aqui é só da gente estar usando aqui o botão aqui. Meu Deus. Calma. Eu tô querendo subir. Ah, não dá. É difícil, galera. É difícil. O botão aqui pra correr que ativa isso aqui, velho. Andando normal, ele não faz nada. E quando você aperta pra correr, ele já sai fazendo essas construções todas aqui. Debaixo do pé dele, né, velho. Esses são os diferenciais que eu achei muito da hora aqui do Adam do N-Tech. Que fizeram eu achar que valia a pena estar fazendo. E é isso aí, velho. É muito da hora, mano. Dá pra fazer umas bagunças muito doidas aqui no mundo, velho. E fora também que o diamante ali, ele tá com o dobro de vida extra, né, velho. A gente tá com duas barrinhas de vida ali. E é, velho. Bacana. Bacana. Eu tô muito velho hoje, mano. Quem fala bacana, velho. E, mano, o outro alien aqui também que eu achei muito da hora foi o... Aquele... Eu não lembro o nome também, vamos deixar claro aqui. Que é o inseto lá, né, velho. Já pensou acertei o nome dele? Porque os nomes dos aliens do Ben 10 é muito óbvio, tá ligado. Mas aqui. É esse alien aqui, velho. Chega de enrolação e se liga só. A gente também, se eu não me engano, consegue estar voando com ele aqui. Apertando duas vezes pra frente aqui, né, no caso pra correr. E quando a gente solta, a gente dá aquela leve decidinha aqui que arranca até a alma pra fora. Mas é isso aí, mano. Como eu disse, esse Adam aqui, ele tá na beta 1. Mas porém, eu achei ele muito divertido pra jogar aqui no mundo, mano. E eu tô trazendo esse videozinho aqui bem rápido pra vocês não ficarem sem vídeo também por um tempo, velho. E é isso aí. Nossa, eu tô muito atu. Jesus amado. Olha isso. Eita, pega. E aí, pronto. Deu até aquele lagzinho maroto. Mas é isso aí, mano. Vamos esperar aí pra gente até que vai estar atualizando mais esse Adam. Eu espero que sim, porque tá muito bom já, velho. E é isso aí, cara. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o like aí no vídeo. E também compartilhe pros seus amigos, mano. Vamos estar aí ajudando o canal a chegar em 25 mil inscritos. E muito obrigado ao apoio de todos vocês aí nessa situação aí, velho. Depois eu faço um vídeo explicando pra vocês porque aqui não tá tendo muito vídeo no canal recentemente. Mas eu vou estar tentando mudar isso, beleza? Mas, enfim, velho. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu tô muito feliz aí com tudo, mano. Muito obrigado e... Tá bom, chega de agradecer. Fui! Ó, eu não queria falar nada, mas como a gente é muito amigo mesmo, eu vou avisar. Se não deixar o like nesse vídeo e não se inscrever no canal, A coisa vai ficar feia. Então, já deixa o like aí, beleza? Porque se vocês não fizerem isso, eu vou chorar muito. Então, se vocês não querem ver eu chorando, deixa o like e se inscreve no canal. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma